Para debater o problema às cheias, o prefeito de Pato Branco realizou uma reunião em seu gabinete na manhã desta quinta-feira. A assessoria do município não informou o número de famílias atingidas e disse que as equipes ainda estão a campo coletando dados sobre os estragos. Mas com base no que foi apurado ontem, dia em que a chuva foi torrencial, o secretário de Engenharia e Obras apresentou alguns pontos com problemas na cidade e o que foi planejado durante o encontro. Ontem, o dia todo, a gente ficou observando quais eram os problemas, quais eram os pontos. Foi uma chuva muito acima das médias que já se tem do histórico. Então, conversando aqui com o prefeito e as outras secretarias, assistência social e meio ambiente, onde a gente definiu que podemos fazer a travessia da José Leonardo, ali teve um ponto de alagamento numa residência, que nos outros anos ali alagava várias. Então, uma casa bastante baixa, que a gente percebe ali que se a gente liberar aquele fluxo, nós não vamos ter mais esse alagamento ali. Também no bairro São João. São João foi um bairro que foi bastante afetado desta vez, em função da quantidade de água que desceu das lavouras e causou enxurrado ali. Vamos trabalhar uma conscientização com a população de São João, porque é muito lixo ali naquela região. Porém, ainda tem deficiências de drenagem. Nós queremos fazer dois pontos de drenagem ali, para que a gente possa evitar que entre enxurrada e algumas casas, que foi o que aconteceu ali. Também vamos fazer a limpeza do córrego ali no São João, para que a gente possa também dar mais fluxo de água ali naquela região. Ali no córrego Penso, nós queremos tirar as árvores. Conversei ontem com o chefe do IET, o Jean, ele pediu para nós oficializar ele, ele vai dar autorização. Nós estamos em estado de emergência, foi decretado há pouco. Então, vamos conseguir ali suprimir uma parte daquelas árvores que tem ali na rua, para que a gente não tenha rosco de material, de madeira, toco, lixo, enfim. Então, são essas medidas mais rápidas que a gente quer tomar. As galerias também provocaram problemas. Bastante lixo, muito lixo. Eu estou sendo até um pouco incisivo nisso, mas isso ocorre alagamentos pontuais. Quando tranca o bueiro, o volume de água passa por cima, faz um volume maior de água no meio fio e acaba entrando na garagem de uma pessoa, na casa de uma pessoa, em função dessa enxurrada que acaba causando. O prefeito explica que as ações já realizadas ajudaram a amenizar alguns problemas. Mas graças às intervenções...